Olá meus amores, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, 8 do 4 de 2021 Vamos falar com o Pai do Céu? Papai do Céu, acampa teus anjos na minha casa, na minha escola Proteja todas as crianças, amém, amém A melhor ação é amar, a melhor ação é amar Quem não ama não sabe o que é reza, a melhor ação é amar Vamos agora dar início a mais uma atividade de hoje Lá na página 59, 5 e 9, muito bem Agora vocês irão escrever do seu jeitinho Não precisa o papai falar, tá certo minha mamãe? É do seu jeitinho O que você aprendeu, as palavrinhas que você já sabe escrever sozinho Não esqueça, tá certo? Vamos para a próxima, a próxima página A página 60, 60, 6 e 0 Olha só, vocês estão vendo aí nessas páginas, né? É a 60 e a 61 60, 6 e 0 e a outra 6 e 1, tá certo? Vocês estão vendo várias famílias, né? São todas iguais? Não E estão vendo também as moradias, né? Isso? Também são iguais? Não Então vocês irão observar E eu estou observando que tem animais Não tem gente Aí, olha Estou vendo cavalo Estou vendo galinha Estou vendo gatinho Cachorrinho Você também gosta de animal? Ótimo Eu também gosto Eu tenho logo dois cachorrinhos, tá certo? Vocês estão observando, né? Os animais das famílias, né? Então vocês irão colar um coraçãozinho Ao lado dos animais que você mais gosta, tá certo? E em seguida irão circular a família que mais parece com a sua Que legal, não é isso? Depois irão colar o papelzinho Ou bolinha que mais parece com a família que mais parece com a sua Você já virou alguma dessas casas? Ah, que legal Se vocês já viram Então vocês irão colar ou bolinha de papel Ou rasgar um papelzinho E colar na casa que você já viu Tá legal? Vamos agora pegar o seu caderninho de atividades Olha só Lá na página 12 12, 1 e 2 E vamos chamar os nossos amiguinhos Para melhor explicar essa atividade para vocês Tá legal? Olá, crianças Tudo bem com vocês? Que legal Olha só Aí na página 12 Preste bastante atenção Vocês vão lá na página de recorte E vão colar Tem aí o solzinho pela manhã O que é que eu faço com a Bia pela manhã? Hum, muito bem Já recortaram? Mas não esqueça Da ajuda do papai ou da mamãe Ou do responsável Para ajudar vocês a cortarem, tá bom assim? Em seguida Vão ver o que é que eu faço à noite com a Bia Ótimo Ih, gente E a tarde? Hum, cola aí também Então amanhã Depois a tarde e a noite Tá bom assim? Vamos agora para a página 13 13 é 1 e 3 Ih, cadê a Bia? Bia Ô Bia Você está onde é, minha irmãzinha? Vem para cá ajudar os coleguinhas Olá Eu estava ali observando você, Faro Rapeto Você nem deixa eu falar Ih, agora eu vou explicar para vocês Essa aí é bem divertida Eu sei que vocês já sabem As formas geométricas, não sabem? Hum, olha aí Vocês vão procurar Ih, vão pintar aí nesse jardim lindo Quais as formas geométricas que estão aí Ih, eu estou vendo Tem um triângulo Ih, consigo Ô Bia, eu também estou vendo Tem retângulo Depois vocês, quando terminarem de pintar Irão contar quantas formas geométricas vocês pintaram Tá legal? Beijos, criança Tchau Agora, meus amores É hora da nossa atividade xerocada no caderno Tá legal? Que número é esse que vocês estão vendo aí? Hum, 13 13 é 1 e 3 Muito bem Vocês irão pintar 13 estrelinhas de amarelo E logo em seguida, nas nuvens aí Vocês vão desenhar de acordo com a quantidade pedida Hum, olha só No primeiro tem 11 Muito bem A próxima, quadradinho, 12 E na outra, numeral 13 Tá bom assim? Beijos e até amanhã, crianças Beijos e até amanhã